Música Nos últimos dias muitos jogadores foram apontados ao Benfica mas afinal o que é que é verdade e o que é que é falso? Eu sou Miguel Santo Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada Pessoal, muito obrigado pelo apoio no meu mais recente vídeo Apresentei um conteúdo um pouco diferente do que é habitual aqui no canal e vocês gostaram bastante e eu fiquei bastante contente por isso Já sabem que já estamos na luta pelos 11 mil subscritores Vamos ver se conseguimos atingir essa meta já nos próximos dias Portanto, não esqueças de gostar, comentar e partilhar com os teus amigos de forma a que este espaço chega a mais benficistas O canal tem cada vez mais conteúdo e se não queres perder nenhuma novidade bombástica do Benfica já sabes o que é que tens de fazer Subscrever o 5 Minutos ao Benfica Estou a contar com o teu apoio Eu não me canso de dizer isto, mas o Benfica é um alvo muito fácil da comunicação social Já surgiram vários nomes que o Benfica está alegadamente interessado mas muitos deles não passam de invenções por parte da comunicação social para ganhar dinheiro Reforço mais uma vez pessoal, não acreditem em tudo o que vêm nas capas de jornais É preciso ter muito cuidado com esta silly season Portanto, assim sendo, nos próximos minutos vou falar das mais recentes novidades e vou analisar aquilo que é verdade e o que é mentira pois não quero de maneira nenhuma dar-vos falsas esperanças Já toda a gente sabe que o Manchester United está à procura de um defesa central para reforçar o plantel para a próxima época E os Red Devils colocaram Ruben Dias no topo da lista dos jogadores desejados Depois de terem falhado a contratação de Khalid Uculibay e Singalês do Nápoles os responsáveis pelo clube britânico viraram-se para Ruben Dias visto ser uma transferência muito mais barata Mas o Benfica está a tentar assegurar o defesa central a todo o custo e já terá oferecido uma melhoria salarial bem como o aumento da classe de rescisão de 60 para 100 milhões de euros Tanto na Itália como na Inglaterra estão a surgir rumores que o Benfica está interessado em Pontus Johnson central sueco de 28 anos do Leeds A imprensa internacional sugere que há interesse no internacional sueco mas que o Benfica só vai avançar para a contratação caso Ruben Dias abandone a luz O internacional sueco tem sido um dos elementos chaves da equipa do Championship e é um jogador com alguma qualidade Mas pelo aquilo que eu sei é pouco provável a chegada de Johnson à luz não passando de um rumor de mercado Depois da transferência de Jasper Cilisson ter caído o Benfica continua a tentar contratar um guarda-redes até porque a saída de Val Codimos é uma possibilidade O nome que agora é apontado à luz é de Keylor Navas guarda-redes de 32 anos do Real Madrid Mas há alguns problemas para esta contratação O principal é o salário elevado que o guardião oferece um salário anual de 5 milhões de euros limpos claro que é um valor muito acima do teto salarial dos encarnados Esta transferência só é possível caso Navas aceite uma redução substancial do seu ordenado Quem também está muito interessado no Costa Ricanha é o Porto que está à procura de encontrar o sucessor para Ica Casilhas Além disso há outro problema muito grande É necessário ultrapassar as relações tensas entre o Benfica e o Real Madrid que continuam muito difíceis desde a polémica transferência do Garay para o Zenit Com pouco espaço no Benfica, Yuri Ribeiro deve abandonar a luz neste mercado de transferências O AEK que contratou recentemente Miguel Cardoso para treinador está muito interessado na contratação do lateral esquerdo português Caso não se lembre, um jogador de 22 anos já foi orientado por Miguel Cardoso no Rio Ave em 2017-2018 época no qual Yuri Ribeiro destacou-se bastante O treinador é um admirador deste jogador tendo tentado contratá-lo em janeiro quando ele estava no Celta de Vigo A situação de Yuri Ribeiro não é nada fácil, como vocês sabem Ela apenas jogou 585 minutos na temporada transata, realizando apenas 7 partidas Quando foi chamado nunca conseguiu aproveitar as oportunidades e a sua saída acaba por ser uma possibilidade muito forte Um rumor que tem circulado com muita frequência nos últimos dias é a possibilidade de Florentino Luiz de ingressar no Manchester City A imprensa britânica assegura mesmo que já terá havido uma reunião entre os dois clubes pelo mérito defensivo de 19 anos Ao que parece, Pepe Guardiola é um apreciador de Florentino Luiz e quer contar com ele para a próxima temporada De acordo com os mídias ingleses, vários olheiros dos citizens observaram o médio e deram o ok para a contratação No entanto, eu posso dizer-vos que esta notícia é apenas um rumor da imprensa inglesa Até agora não houve nenhum contacto pelo jogador nem sequer uma reunião Não passa de conversa fiada dos mídias britânicos O guarda-redes belga Mille Civilard dificilmente vai continuar o Boifica na próxima temporada, como eu tenho dito nos últimos vídeos O objetivo passa por colocar o guardião de 19 anos a jogar por empréstimo de forma a jogar com mais regularidade O regresso ao seu país é uma forte possibilidade com 3 clubes interessados no jovem jogador O Sandalies, o Antuérpia e o Anderlec são os clubes interessados em se filhar Nesta temporada, o belga de 19 anos realizou 13 partidas 1 para a Liga Portuguesa, 6 para a Taça de Portugal 4 para a Taça da Liga e ainda mais 2 na 2ª Liga pela equipa B Quem pode estar de saída para novo empréstimo é Pepe Rodrigues mas desta vez para o estrangeiro Depois de ter tido por meia época a Alfa Semer na posição de trinco o espanhol pretende outro médium emprestado pelo Boifica O jogador de 22 anos esteve em Guimarães este ano onde realizou 20 partidas pela Vitória O Pepe Rodrigues até é um jogador que é visto pela estrutura encarnada como um atleta com potencial mas ainda não conseguiu ter nenhuma oportunidade na equipa principal das águias O jogador tem apenas mais de um ano de contrato e pode ter assim a primeira oportunidade de jogar no estrangeiro O empréstimo de Cristian Lema para o Penharol está quase a terminar mas o clube uruguai pretende continuar com a defesa central de 29 anos O vice-presidente do clube até já assumiu publicamente o desejo de manter o jogador Desde que chegou ao Penharol, no início de Fevereiro Cristian Lema participou em 22 encontros e apontou 3 golos Lema tem uma cláusula de compra de 3 milhões de euros mas o Penharol prefere um novo empréstimo Situação que não agrada todo ao Boifica que prefere vender o jogador em definitivo Conjuntos argentinos estão também interessados no experiente de defesa Agora já é oficial O Benfica anunciou que Sebastián Corchiá não irá continuar no clube Os responsáveis encarnados decidiram não ativar a opção de compra de 7 milhões de euros pelo lateral junto ao Sevilha Para quem já acompanha o canal, esta notícia não é nenhuma surpresa até porque já vos tinha assegurado em vários vídeos que Corchiá não ia ficar no clube Ao longo da época, a defesa de direita teve vários problemas físicos e foi a opção em apenas 10 jogos pela equipa principal O Benfica e o Higan estão a preparar-se para celebrar um protocolo de cooperação onde os encarnados vão poder colocar alguns jogadores na equipa do 2º escalão de Inglaterra Pelo que pude descobrir o extremo inglês Chris Willock e o lateral português Alex Pinto podem ser alguns dos jogadores escolhidos para serem emprestados O objetivo desta parceria passa por colocar os atletas em outras situações competitivas de forma a que eles fiquem mais experientes e valorizados Goran Dorovic, selecionador sub-21 da Sérvia divulgou a lista de convocados para o Campeonato da Europa da categoria que vai realizar-se em Itália e no São Marino entre 16 e 30 de junho destaque para a presença de dois jogadores do Benfica André Zivkovic e Ivan Soporovic da equipa B das Águias foram os dois jogadores escolhidos para esta competição Luka Jovic, que já passou pelo Benfica também foi um dos jogadores chamados Já promovida à 1ª divisão a equipa de futebol feminino do Benfica continua a encantar desta vez derrotou o Amora por 8-0 em jogo da 9ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da 2ª divisão A grande protagonista da partida foi sem surpresas Darlene, que conseguiu marcar 3 golos Yasmin, Maiara, Patrícia Lanos, Évi Pereira e Pauleta foram as restantes marcadoras desta partida Com este triunfo, as águias continuam só com vitórias para o Campeonato consolidando o 1º lugar com 27 pontos O português João Pereira conquistou a medalha de prata na prova de elites masculina nos europeus de triatlo que se disputou na Holanda O atleta do Benfica ficou a 21 segundos da medalha de ouro conquistada pelo britânico Alistair Balony Os outros benficistas em competição Vasco Vilaça foi 30º e Miguel Arraiolos foi 40º no setor masculino Já no feminino, Vera Vilaça terminou na 37ª posição e Melanie Santos não concluiu a prova Mais um fim de semana fantástico na canoagem do Benfica Na prova de K1 5.000 metros na taça do mundo de canoagem que decorre na Alemanha No dia anterior, o canoista do Benfica já tinha vencido o bronze no K1 500 metros O benficista João Ribeiro disputou a final de K2 500 metros juntamente com Manuel Silva e terminou no 5º lugar a apenas 1 segundo da medalha de bronze Já no K4 500 metros os atletas do Benfica João Ribeiro e Messias Batista fizeram equipa com o Emanuel Silva e David Varela finalizaram em 6º lugar No setor feminino, K1 500 metros Joana Vasconcelos não foi além do 18º lugar Em K2 500 metros a dupla benficista Joana Vasconcelos e Teresa Portela concluiu a prova no 7º lugar As mesmas duas atletas conseguiram o melhor juntamente com Francisca Laia e Francisca Carvalho alcançando um honroso 4º lugar no K4 500 metros Finalizamos com o Hockey Patins a Oliveirense agrou-se a nova campeã na Taça de Portugal após derrotar o Benfica por 5-2 na final A Oliveirense faltou conquistar a prova rainha troféu que já não vencia desde 2010-2011 Mark Torra com 2 Jorge Silva, Xavi Barroso e Jordi Balgaro fizeram os golos da Oliveirense Carlos Nicoli assinou os dois tentos desencarnados A equipa do Hockey Patins encarnada fecha-se um ano em branco numa temporada muito aquém de expectativas 4º lugar no campeonato derrota nas meias finais da Final Four da Liga Europa após Sporting e agora derrota na final da Taça de Portugal frente a Oliveirense Durante esta época parece ter faltado sempre alguma coisa para conquistar algum título este ano Se ficaste até ao fim do vídeo mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag análise ao mercado Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foram os 5 minutos da Oliveira E então gostaste do conteúdo deste vídeo não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste isso é muito importante para a divulgação deste projeto já sabes que o YouTube anda a falhar e enviar notificações portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando publico um vídeo novo no canal 5 Minutos da Oliveira podes ficar a parte de todas as novidades da equipa encarnada portanto se quer estar sempre atualizado continua a seguir e a apoiar o meu trabalho Conte com o teu apoio Saudações desportivas